Música Tu mora ali com o E... 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 Tu mora ali com o E... 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 Tu mora ali com o Alemão! Tu mora! Gidizam, tomara, 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 alabeta, 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 alabeta Aleve, 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 Ale A banda ligada Abora Tomorá Detelera O Non Caralha Gotam No Bora Tchau, tchau. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.